Oi pessoal, bom dia, bom dia a todos, eu espero que todos estejam me ouvindo, deixa eu tirar o som aqui do meu retorno, que através daqui eu consigo ver o chat. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que o som esteja bom, espero que vocês estejam me vendo bem. E hoje pessoal, vou falar de um tema bem interessante aqui, como sempre, né? Isso aqui é mais um capítulo da nossa série aí de mecânica quântica, o nosso estudo da mecânica quântica. Lembrando a vocês que estão me assistindo, que após o término dessa live aqui, eu vou deixar aqui embaixo o link para quem quiser tornar participante do nosso grupo de mecânica quântica, tá bom? Então você que está me assistindo agora, depois de terminar essa live, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link para quem quiser se tornar assinante e também participar do nosso grupo de WhatsApp bem interessante, tá? Eu vou estar elaborando ferramentas para poder ajudar a todos aqui, tá bom? Então, para quem não me conhece, tá? Meu nome é Thiago, eu sou estudante de química, há sete anos eu estudo esse tema mecânica quântica e também estudo medicina natural. Eu tenho um canal onde eu falo sobre curas naturais, sobre medicina natural, chama-se Baduno Modular, eu faço um trabalho lá também, tá? A mecânica quântica a qual eu falo são baseadas em coisas práticas, coisas que eu vivenciei e coisas que eu aprendi durante esses sete anos de estudo, né? E eu quero falar um tema bem interessante aqui, que é o seguinte, para a gente poder cocriar, né? Que a gente fala muito de cocriação, que a gente pensa, que a gente cria a nossa realidade, né? Primeiro é preciso entender que é necessário uma transformação. Para você construir um prédio novo, forte, bonito, melhor, é necessário que você destrua primeiro, se tiver algum prédio ou cabe fundo. Para quê? Para que aquilo seja alicerçado dentro de você. Então, quanto mais fundo você cavar, maior será o prédio. Então, assim, na nossa vida, quando a gente observa o experimento da dupla fenda, onde o elétron tem aquele efeito dual, né? Onde ele pode se comportar tanto com matéria e tanto também como onda, onde o simples pensar e o simples observar pode alterar a realidade, pode influenciar a onda que permeia tudo isso, tá? A gente começa a pensar assim, então eu posso usar esse recurso para poder transformar, para poder conseguir prosperidade, dinheiro, riquezas, é tudo que é de bom e felicidade que nós merecemos como pertencentes ao todo. Só que o que você precisa entender é que para chegar a esse ponto de cocriação, é preciso uma transformação. Eu tenho abordado já esse tema aqui nessa live e falei sobre a questão do desatego, falei sobre a questão dos roubadores de energia, né? Então, assim, agora vem a parte do ego, que é mais um tijolinho que vai entrar nesse nosso entendimento de cocriação, tá? Por quê? Porque o ego é um grande roubador de energia e isso impede que você crie qualquer coisa na sua vida. Então, é necessário primeiro que aconteça uma transformação para que esse ego deixe de roubar essa energia e que você agora sobre energia e esse ego agora trabalhe a seu favor para poder construir o que você quer. Pessoal, nós somos seres tão poderosos, tão poderosos, a gente tem uma capacidade tão grande, tão ampla, que para viver muitas vezes na situação onde a gente vive, na situação tipo de miséria ou de passar por problemas, por exemplo, sentimentos. Como eu estava falando, as pessoas que estavam assistindo, essa live vai ficar disponível aí para depois as pessoas entrarem e assistirem. Por isso que eu vou dar prosseguimento aqui. Então, como eu estava falando, existe um microtúbulo, tá? Nesse microtúbulo, que tem mais ou menos 15 nanômetros, entra a energia do todo, né? É a matriz divina, a energia que permeia tudo ao nosso redor. E a energia do todo é a energia de bondade, a energia de amor. Então, ele está o tempo todo entrando. Intriscamente, se você parar para poder refletir, é por isso que é interessante você fazer uma meditação, você vai ver que a chave da felicidade, a chave do sucesso já está ao seu lado o tempo todo. Você lá dentro, no seu íntimo, no seu imo, já tem a chave para poder fazer o sucesso. Porque se você parar para pensar, o que você gostaria? Pô, se isso e isso acontecesse, eu seria uma pessoa feliz. Mas eu fico colocando barreiras e bloqueios baseado em egos e um monte de coisa que não vai levar a lugar nenhum e não tomo uma decisão, entendeu? Então, entenda que o tempo todo tem a onda ali do todo. E aí o que acontece? Onde eu queria falar que a gente tem uma energia muito poderosa. Onde isso se encaixa? Se encaixa o seguinte, para você rechaçar isso, para você bloquear isso e para você viver na situação que você está vivendo hoje, você gasta uma energia absurda. Porque a sua onda vai se chocar com a onda do todo. Vai colidir uma com a outra, entendeu? E aí, nessa colisão, até você ter o livre-arbítrio, você também é um deus em potencial, você é um co-criador em potencial, essas energias trocam. Então, o que acontece? É necessário primeiro que se haja uma transformação, uma transformação verdadeira, para que esse ego seja diluído. E muitas vezes, nesse processo de transformação, pessoal, é necessário que você dê uma pausa, às vezes, na sua vida. Que você entre em uma espécie de âncora, uma ancoragem, falo uma âncora ou âncora no sentido literal. E que você pare, nesse momento, para que você se transforme, para que você volte uma pessoa mudada desse tempo de pausa. Para que você construa, para você construir a felicidade na sua vida. E para isso, pessoal, é necessário que você mude algumas concepções de vida, alguns pensamentos de vida. É necessário que você veja o sistema de crença. Muita gente, na hora de refazer, na hora de limpar esse sistema de crença, o que as pessoas fazem que é bem interessante? As pessoas buscam, buscam muito conhecimento. Estão leem, veem palestra. Só que, isso é necessário para poder ter uma expansão de consciência e tirar e limpar o sistema de crença para colocar crenças mais positivas? Não necessário. Funciona, funciona muito bem. Só que você gasta-se muito tempo. Porque, como eu falei, pessoal, a chave do sucesso, a chave da felicidade já está dentro de você. E aí Legenda Adriana Zanotto